Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Didática Geral do curso de Licenciatura em Letras Português. É com muito prazer que me apresento como professora formadora dessa disciplina. Meu nome é Fernanda Araújo, sou formada em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização em Linguística também pela UFIS. Possuo mestrado e doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, sou professora de sintaxe, morfocintaxe e pesquisa e prática do curso de Licenciatura em Letras Português, bem como da disciplina Comunicação Empresarial para os cursos técnicos do UFIS, Campus Vitória. Didática significa a arte de ensinar. Assim, é a didática que permite ao professor a concretização de seus objetivos de ensino. Portanto, nesta disciplina, iremos trabalhar conceitos extremamente importantes para você, como valorizar a didática em sala de aula, como disciplina capaz de contribuir efetivamente para o ensino. Também conheceremos e compreenderemos o processo de ensino-aprendizagem a partir de uma pedagogia crítica e social, identificando, analisando e aplicando os pressupostos fundamentais relativos ao planejamento, métodos e estratégias de ensino, avaliação, dentre outros. Além disso, buscaremos inovações neste processo, utilizando diversos recursos que auxiliem na relação professor-aluno. O objetivo desta disciplina é apresentar a didática como área de estudo que fundamenta todo o processo de ensino-aprendizagem. Em relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base material didático produzido pelo professor Tiago Camilo, além do material de apoio produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Assim, você realizará atividades, exercícios e pesquisas orientadas, sempre visando a uma maior compreensão e aplicação da prática profissional em sala de aula, seja ela presencial ou virtual. A avaliação será composta de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 desses pontos. Os 60 pontos restantes serão divididos em duas avaliações presenciais, com valor de 30 pontos cada. É de extrema importância que cada etapa seja feita cumprindo os prazos estipulados. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizado diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com os tutores, sempre que necessário. Essa disciplina, além de ser bastante relevante por seu conteúdo teórico, será muito prazerosa, na medida em que estaremos em contato com atividades práticas relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, bem como o conhecimento de técnicas que levam a melhor relação do professor e aluno. Espero que você se dedique aos estudos e se envolva cada vez mais com a disciplina. Desejo muito sucesso nesta caminhada, bom trabalho e um forte abraço!